Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e CES de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV O Milagre Categoria Drama Em O Milagre, inspirado no fenômeno do século XIX das garotas em jejum e adaptado do aclamado romance de Emma Dana Gill, quarto, na Irlanda de 1862, uma jovem para de comer, mas permanece milagrosamente viva e bem. A enfermeira inglesa Leigh Bright é levada a essa pequena vila para observar Anna O'Donnell, de 11 anos. Turistas e peregrinos se reúnem para testemunhar a menina que teria sobrevivido sem comida por meses. Nesse thriller psicológico, o grande mistério gira em torno dessa aldeia, que pode estar abrigando um santo, ou mistérios mais sinistros do que parecem. Mas o que de fato acontece na aldeia e principalmente com Anna? Quem realmente é Anna, um anjo, um demônio? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima!